O Odaíro O Evandro vem chegando de trás E só desvia pra tirar do Juninho Na marca de 25 minutos O Havaí voltou O Havaí faz o primeiro gol Do seu time na Série A Havaí 1 a 0 em cima do Atlético Mineiro É de Lino Normalmente essa bola já é O Thiago Feltri Olha a bola ali pelo meio Evandro dominou, tentou bater Olha só pra Muriqui, foi pra dentro da área Vem o goleiro, a batida Gol Do Havaí Muriqui A zaga do Atlético Rebateu uma tentativa de chute Do Evandro Aí o Muriqui, na bola espirrada Apareceu livre pelo lado direito Isso vai rever Ele protege a bola, olha pro goleiro E solta a bomba Na marca dos 14 minutos Muriqui Amplia para o Havaí 2 a 0 Lede o Lino O rebote é pra quem é mais ágil O Júnior e o Leandro Almeida Ficaram olhando Muriqui não Muriqui foi na direção da bola Foi mais rápido Júnior De novo o Márcio Agora sim o Júnior O toque do Feltri Agora o Júnior Tem o Tardelli aberto na ponta Rolou pro Tardelli O Feltri apareceu por ali Júnior Pra trás Márcio Araújo Dominou Sai o lançamento pra área Alessandro dominou Bonito pra esquerda Batida Gol Do Atlético Alessandro Um lindo gol Aqui na ressacada Cruzamento veio alto E na matada de peito Você vai rever Ele tira completamente o zagueiro A bola cai no pé esquerdo E ele joga no contrapé Do Eduardo Martini Na marca de 25 O Atlético diminui em Florianópolis Havaí 2 Atlético 1 E aí Lédio Lino Márcio Araújo O Atlético trabalha a bola Tenta encontrar o espaço Chegou pro cruzamento na área Subiu a zaga Falhou Diego Tardelli Dominou a batida Gol Gol Do Atlético Carlos Alberto Empata o jogo Na ressacada Na bola cruzada A zaga do Havaí Falhou A bola passou por todo mundo Diego Tardelli Bateu cruzado Você vai rever E o Carlos Alberto Acompanhando do lado de cá Do lado direito Chegou só pra empurrar Pra dentro do gol Na marca de 33 minutos Empata o Atlético 2 a 2 Tá tudo igual Lino Lédio Pois é, meu O time do Atlético Cresceu muito A partir do gol do Alessandro As substituições do Celso Roach Deram certo Carlos Alberto Entrou bem pelo lado direito Deu muito mais vida Ao time que é o Alder Granja O Alessandro Como a gente já havia dito Deu opções ao ataque O Héder Luiz cresceu no jogo Diego Tardelli Ficou mais na dele Centralizado Mas no tempo Outro t Obrigado.